Olá gente, não desviou não, ele bateu! Pessoal, hoje eu estou aqui com o DJI Mini 4 Pro, essa máquina da DJI, o tronezinho velho e nojento esse daqui viu, o Mini 2 é guerreiro, mas o Mini 4 Pro fi, bota o Mini 2 no bolso, e hoje eu vou mostrar algumas funcionalidades para vocês que eu vi no primeiro voo que eu fiz, hoje é o meu segundo voo, e vou mostrar para vocês essas funcionalidades que vão fazer você desejar, querer comprar, conquistar, almejar o Mini 4 Pro ao invés de um Mini 3 Pro, e se você já tem o Mini 3 Pro eu tenho certeza que depois desse vídeo vocês vão querer trocar, fazer o upgrade de um Mini 3 Pro para um Mini 4 Pro, então sem mais delongas vamos a essas fazer as funcionalidades agora pessoal, bora lá! Pois bem, está aqui o drone DJI Mini 4 Pro, deixa eu mostrar ele aqui bem de pertinho para vocês, e uma das primeiras funcionalidades que eu gostei nesse drone, claro, tem aqui a braçadeira agora né, já que no Mini 3, Mini 3 Pro não tinha essa braçadeira, mas essa braçadeira aqui é muito fácil de colocar, olha só, muito fácil de colocar e a bicha realmente prende bastante, inclusive ó, quando você coloca ela aqui, ela tem essa divisória que faz com que as hélices fiquem nos seus cantos, que elas não venham para cá, então colocou aqui, colocou aqui em cima também ó, alinhou as hélices, ó, perfeito, aqui já está pronto para conectar aqui no botãozinho ó, é só conectar, e aí as hélices não ficam soltas, nem para lá nem para cá, elas não giram ó, essa é a primeira funcionalidade que eu gostei, e a segunda funcionalidade que eu gostei é esse protetor de gimbal aqui, que o bicho é muito fácil de tirar e muito fácil de colocar pessoal, pense numa facilidade ó, acabou, não tem aquele negócio de ficar medindo espaço sabe, de ficar ali tem tem tem, porque vocês sabem como é difícil colocar, não é que é difícil, mas é, aqui é mais prático do que no Mini 2, e do que no Mini 3 e até no Mini 3 Pro, ó, tirou, ó, colocou, já era, não tem aquele negócio de ficar milimetricamente falando né, tirou aqui, tirou aqui também ó, aqui desse lado, acabou, vamos abrir aqui os bracinhos do bichinho, inclusive na hora que você for suspender esses braços da frente ó, quer queira, seja no Mini 4 Pro, no Mini 3 ou Mini 3 Pro, é bom você olhar a posição que as hélices estão aqui, aqui, porque se você fizer isso aqui, e essa hélice estiver, estiverem né, por baixo dessa, assim ó, às vezes você puxa aqui, e a depender da posição que estiver, assim por exemplo ó, as daqui pode forçar as de cá, entendeu, se tiver assim ó, então olha a primeira posição, como essa está por cima, vamos puxar primeiro essa ó, depois puxa essa, e agora, as do fundo, se ligou? Pois bem, está aí o bichão, Mini 4 Pro, top das galáxias, está com a bateria de 3.850 mAh do Mini 3 Pro, tá, uma bateria Plus do Mini 3 Pro, ó, e vamos, está aqui com o cartãozinho de memória também, muito bem, e vamos ligar o bicho, antes de ligar o bicho, deixa eu mostrar para vocês, o controle desse drone, prontinho, está aqui o controle do bichão ó, e pense no controle top, que eu gostei pessoal, o controle é meramente um pouquinho diferente, do controle do Mini 3 e Mini 3 Pro, né, ele é, ele é um pouquinho diferente, esse negócio do Mini 3 Pro e Mini 3 aqui em cima, ele é o RC2, esse controle, inclusive, que vai fazer com que esse drone vá a 20 km de distância, então, vamos tirar aqui os pinos do controle, prontinho, vamos tirar aqui as antenas, e agora vamos ligá-lo, prontinho, o controle ligado, agora vamos ligar a máquina, drone em controle sendo pareados, prontinho, pareados os dois, eu acho que está aqui no modo Pro, que ontem eu estava usando o modo Pro, da foto, para poder tirar umas fotos, exatamente, e vou colocar aqui no modo vídeo, ó, eu clico aqui, aí ele vai para o modo vídeo, e no modo vídeo está, automático, muito bem, 4K, 30 FPS, deixa eu fazer um teste aqui, que é um teste de, o quão rápido é ligar o controle e o drone, ao mesmo tempo, né, para a gente ver, para a gente ver aí, se tem diferença, no tempo, no tempo de ligamento dos dois, então vamos lá, vou ligar os dois ao mesmo tempo, ó, ambos ligados, vamos ver aí o tempo que vai demorar, para poder dar vídeo, prontinho, então a demora, é o aplicativo inicializar, para poder dar vídeo, porque lá, o drone, né, o drone já manda o vídeo para cá, antes mesmo, do controle, está tudo certo, tutorial de voo, decole ao ar livre, sem multidões, para blá blá, blá blá blá, aumente o volume do celular, para ouvir, os avisos de voz, certifique-se, de que a bateria da aeronave, e o controle remoto, tenha pelo menos, 40% de carga, antes de voar, perfeito, é, ignorar, deseja ok, não, deixa aqui assim, confirmar, decolagem permitida, e vamos, simplesmente, decolar o bicho, né, vamos decolar o bicho aí, ó, é, drone, rei nojenta, tá aí ó, Mini 4 Pro, está ventando um pouquinho, e olha a estabilização dele aí ó, deixa eu colocar para, deixa eu colocar para gravar a tela, vou colocar para gravar a tela, onde é que grava a tela, aqui ó, prontinho, prontinho, está gravando a tela, então, uma das funcionalidades, que eu quero testar nesse drone, é, se ele consegue desviar ali, né, dos obstáculos, então vamos ver, se ele consegue desviar, vou pegar ele aqui ó, vou pegar ele aqui, olhar para o lado, isso, vai lá para frente, aí, tá bom, vem mais para cá, isso, agora vamos olhar aqui para, para a tenda, tem fios lá na frente, viu TG, vou colocar ele aqui ó, em direção a tenda, agora vou mandar ele para frente, em direção a tenda, deixa eu até ficar ali, perto dele, que aí fica melhor, para a gente ver, cadê ele, aqui ele aqui ó, isso, olha ele aí ó, então, vem mais para cá, vem mais para cá, isso, aí tu vai, em direção a tenda, viu, vai e desvia, vai, vai e desvia, ou eu não confio não, meu Deus, eu não confio não, eu não confio não, eu que desviei pessoal, eu que desviei, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, ai diabo, ai Deus, deixa eu ver a distância aqui, esse drone está da tenda, porque eu não confiei não, viu, eu não confiei, gente do céu, volta lá Doni, volta lá, sai daí rapaz, vem para baixo, vai em direção a tenda, pelo amor de Deus, tu desvia, viu, tu desvia, ai ai, ó, vou mandar para frente, ó, vai, tu desvia, viu, olha lá gente, não desviou não, ele bateu, ele bateu, ele bateu, e eu não sei nem o que, que está acontecendo, vamos lá, vamos ver aqui, as configurações, está no modo automático, 4K 30 FPS, os sensores estão, deixa eu ver aqui, os sensores, ai, eu acho que eu desativei, os sensores ontem, aqui gente, desligou, meu Deus, mas sabe por que, que eu confiei, nesses sensores, porque quando eu liguei, o drone ali, ele me mostrou, umas imagens ao redor, vermelho assim, volta cá drone, volta cá, isso, fica aqui perto, ó, é realmente, aí, ele me mostrou, essas imagens aqui, ó, e na minha mente, estava ativado, funcionando, então, isso daí, já pode ser um erro, né, uma atualização futura, talvez, quando está desativado, como está desse jeito aqui, ó, para ele não mostrar, porque no meu subconsciente, isso, isso daqui, estava ativado, e aí eu pensei, vai desviar, ó que cão, mas não, eu devo chegar aqui, ó, clicar em desviar, agora sim, agora sim, vou mandar ele para trás, ó, prontinho, agora vou mandar ele para frente, e tu tem que desviar, viu, tu tem que desviar, viu, vai, desvia, desvia, vai, aí, aí sim, meu filho, rapaz, olha que onda pessoal, vem para trás, desce, desce aqui, isso, vai de novo, ó, para frente, ó, ó, perfeito, agora sim, está funcionando, agora eu quero, eu quero testar ele de lado, né, eu quero testar ele de lado, então, vem para baixo, está aqui, agora eu vou olhar, lá para frente, isso, e agora eu vou mandar ele de lado, de lado, vem de lado, olha gente, de lado, o Mini 3 Pro, não faz isso de lado, pronto, isso daqui, já é, um, ponto, positivo, que faz com que, eu queira esse drone, porque aí você pode ficar despreocupado, para você fazer manobras, como por exemplo, manobras, quando você está indo de lado, e o drone, o Mini 3 Pro, ele não consegue enxergar de lado, porque os sensores não funcionam de lado, né, então, aqui já é um ponto, para eu querer o Mini 4 Pro, outra coisa interessante, olha, outra coisa interessante, que faz com que, eu queira esse drone, é o tal do piloto automático, que você pode vir aqui, nas configurações, você pode vir aqui, em controle, e você pode vir aqui, olha, um momentinho, personalização dos botões, por quê? Porque aqui atrás, do controle, nós temos dois botões, C1 e C2, tá? Então, suponhamos que eu queira, piloto automático, eu selecionei o piloto automático, aqui como vocês estão vendo, para o C1, o C1 é desse lado daqui, ó, então, quando eu estou indo, para frente, por exemplo, vou, pronto, tá ótimo, aí eu vou para frente, eu vou para frente, estou indo para frente, a uma velocidade, de 27 km por hora, e aí eu vou apertar, agora, o piloto automático, aqui, apertei, quando eu solto, aqui, ó, o drone, continua, indo para frente, no piloto automático, naquela velocidade, que eu, apertei o joystick, isso é maravilhoso, pessoal, o drone está indo sozinho, ó, porque que isso é maravilhoso, se eu quiser cancelar, eu clico aqui, ó, cancelo, porque isso é maravilhoso, porque takes como esse, deixa eu baixar a sua câmera, um pouquinho aqui, takes como esse, em que eu tenho que fazer movimentos, durante o tempo todo, para que depois, eu consiga fazer um vídeo, rápido, é só você segurar o comando, e apertar o controle automático, então, ó, se eu fizer, um comando, para o lado, e para frente, aqui, ele está indo para o lado, e para frente, agora, eu vou suspendê-lo, suspendê-lo, ó, ele está suspendendo, e agora, eu vou, mover a câmera, um pouquinho, para o lado direito, assim, ó, só para vocês verem, ó, pronto, agora, eu clico no piloto automático, ó, pronto, piloto automático habilitado, eu posso soltar, e ele continua fazendo, esse comando que eu fiz, olha que maravilha, olha que maravilha, pessoal, ele continua fazendo, esse comando que eu fiz, eu posso, despreocupando, eu posso chegar aqui, guardar o controle, ó, está guardado aqui, olha lá, enquanto isso, o drone está fazendo, aquele comando que eu fiz, isso não é incrível, pessoal, fala aí, se esse vídeo já não vale, um like, um joia, se esse vídeo já não vale, realmente aí, vocês comentarem, o que vocês acharam, desse magnífico, comando, que é DJI, aplicou aqui, no Mini 4 Pro, isso é maravilhoso, galerinha, pelo amor de Deus, olha que maravilha, olha que maravilha, eita, nós, ou seja, ele está indo, para o lado esquerdo, ele está indo para frente, ou seja, o comando é na diagonal, ele está subindo, subindo, e ao mesmo tempo, ele está subindo, e a câmera está, girando, para o lado, direito, ou seja, ele está fazendo, quatro comandos, quatro comandos, subindo, girando para o lado esquerdo, indo para o lado, rapaz, olha que combinação, top, para isso, não, pelo amor de Deus, show de bola, show de bola, agora vamos testar aqui, deixa eu ver aqui o negócio, se vai dar certo isso, colocar aqui o carregador no celular, deixa eu ver se ele está carregando, dizendo ele que está carregando, vamos testar aqui, o piloto automático, piloto automático não, vou cancelar aqui do piloto automático, inclusive, enquanto está indo lá, você pode, mover os comandos, se eu quiser olhar mais para dentro ainda, olha como eu olhei mais para dentro, solto e ele continua no piloto automático, está vendo, ele continua fazendo o piloto automático, se eu mover para trás, para trás, olha como diminuiu a velocidade, na verdade está aumentando, porque para trás aqui, não seria para trás, tinha que ser para o lado oposto, para o lado oposto, que é esse daqui, olha lá, ele consegue te obedecer também, ele está no piloto automático, mas se você fizer um movimento, ele te obedece, entendeu, então isso é muito top, vamos testar aqui, vou cancelar o piloto automático, e vamos testar o RTH, que é o Home Point, estou chamando ele para casa, suponhamos que eu não saiba, onde eu estou, e eu preciso voltar para casa, se bem que nesse drone aqui, ele já mostra o Home Point, olha que incrível, olha que incrível, ali ó, o Home Point ali ó, está vendo, mas suponhamos que eu não saiba, onde eu esteja, pronto, e vou ativar aqui o RTH ó, eu seguro, tá, seguro, pronto, aí ele ativou o RTH, e olha só que incrível, ele está praticamente em cima de mim, ele está 400 e, eita lasqueira, o drone estava a 400 e poucos metros de altura, pessoal, ah, e tomara que a bateria do meu celular dê, não vai dar não, está em 3%, está aqui na carga, mas está em 2% agora, não vai dar não, mas vamos ver aí, o drone vindo para casa, né, no RTH, que é o Return to Home, ou seja, volta para casa, bora, olha ele aí, e aí, e aí, está de boa, está fazendo o que amanhã, amanhã, amanhã vou estar ajudando, um pedreiro lá em casa, de tarde, é de tarde o dia todo, é, era o que, o vinho da amizade, vinho da amizade, lá na Vila Nova, Vila Nova, nem sei onde é a Vila Nova, mas amanhã, eu vou estar ocupado, estou aqui, estou aqui gravando um vídeo aqui, está o drone? é, está onde, está descendo aí, é mesmo? é, inclusive, eu vou ter que filmar aqui, viu, valeu, tranquilo, valeu, obrigado aí, valeu, pois bem, o drone está descendo, olha ele ali, olha ele ali, landing, descendo, 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 e vamos testar, esse, Home Point, Return Home, vamos ver, se ele vai pousar, exatamente, de onde ele saiu, ou minha bateria do celular, não vai dar para filmar, mais, está descendo, 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 avimária, deixa eu ver, onde foi que eu estava, eu estava aqui, nesse limpo, olha onde o drone pousou, pertinho, deixa eu botar o controle aqui, onde o drone saiu, olha lá, onde o drone pousou, inclusive, muita gente pergunta, TG, por que meu drone, eu suspendi ele, foi lá em cima, e de lá, eu ativei o RTH, e ele voltou, e não pousou no mesmo local, e pessoal, pelo amor de Cristo, vocês tem que entender, o que é, como funciona o GPS, o GPS tem uma margem de erro, tem uma imprecisão, e o drone pode pousar, a cerca de até, 5 metros, 10 metros, a depender de muita coisa, então ele pode pousar, 5 metros, adiante, dali, pode pousar ali na frente, pode, 5 metros ao redor, ao redor, então ele pode pousar para lá, isso daqui para mim, está perfeito, perfeito, deixa eu ver a bateria, do meu celular aqui, 1%, vai desligar, então pessoal, se vocês não conhecem ainda, o que é a tecnologia, RTK, dá uma pesquisada, que lá vocês vão ver, que o RTK, aí sim, vai ser preciso, milimetricamente, o drone vai pousar, ali onde ele saiu, mas o GPS, tem uma imprecisão, e aqui está perfeito, para mim, eu teria mais funcionalidades, para mostrar para vocês, mas infelizmente, a bateria do meu celular, está descarregando, e não vai dar, para continuar, a gravar este vídeo, vou fazer outros testes aqui, o que der, para eu mostrar para vocês, fora do celular, eu vou mostrar, tá bom, o que não der, eu termino por aqui mesmo, deixa o like, nesse vídeo, comenta aí, se você já gostou, dessas funcionalidades, no Mini 4 Pro, valeu pessoal, tchau, tchau, Obrigado.